A CIDADE NO BRASIL 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 A VIDA É LINDA COM AMOR E ALEGRIA Vamos lá cantar e sorrir em cada dia A vida é linda com amor e alegria Vamos lá cantar e sorrir em cada dia A vida é linda com amor e alegria Vamos lá cantar e sorrir em cada dia A vida é linda com amor e alegria Vamos lá cantar e sorrir em cada dia A vida é linda com amor e alegria Vamos lá cantar e sorrir em cada dia A vida é linda com amor e alegria Música Como a vida está uma desgraça Teve que vergar a bola e ir trabalhar Na restauração não há trabalho E nas obras não está para durar Encontrei um emprego Encontrei um emprego Encontrei um emprego à maneira Numa quinta a rechar lanha Até tenho um bom machado Bem afiado com boa cunha Minha patroa está contente O meu machado nunca falha Tenho uma grande pilha Uma grande pilha Uma pilha de lanha Minha patroa está contente O meu machado nunca falha Tenho uma grande pilha Uma grande pilha Uma pilha de lanha Tenho orgulho no meu trabalho Racho de manha até ao serão Não tenho vergonha Sou honesto É assim a vida O meu ganha-pão Enquanto a vida não melhorar É assim Oh, sorte a minha Gosto bem De rachar E meter a lanha Direitinha Minha patroa está contente O meu machado Nunca falha Tenho uma grande pilha Uma grande pilha Uma pilha de lanha Minha patroa está contente O meu machado Nunca falha Tenho uma grande pilha Uma grande pilha Uma pilha de lanha Minha patroa está contente Minha patroa está contente O meu machado Nunca falha Tenho uma grande pilha Uma grande pilha Uma pilha de lanha Minha patroa está contente O meu machado Nunca falha Tenho uma grande pilha Uma grande pilha Uma pilha de lanha Música Minha mãe perguntou qual era o critério para o presente do meu aniversário Não gosto de pedir, nem sou de confusão, gostava de ter um bicho de estimação Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Música Gosto de bicharada, sou um bom cuidador Por vezes dá trabalho, mas cuido com amor Minha gatinha, anda toda mimada Tenho pelo bonito desta gatinha estimada Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Minha mãe se admira, de mim ninguém fala mal Agora sofri, tem que tratar bem do animal Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Mas eu não quero um cachorro, nem um peixe de ecoário Quero uma gatinha, massinha e fofinha Uma gatinha que seja só minha Quero uma gatinha, massinha e fofinha Agora dei-te o cotovelo, pois é acima o marmelo Pensavas que eras o maior, o maior, o maior Mas eu passei o professor Pensavas que eras o maior, o maior, o maior Mas eu passei o professor Ó Carlitos, ó Carlitos, o caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar Ó Carlitos, ó Carlitos O caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar Falar e dizer mal Nunca foi boa solução Fica atento ao tempo E estuda a lição Pensavas que eras o maior, o maior, o maior Mas eu passei o professor Pensavas que eras o maior, o maior, o maior Mas eu passei o professor Ó Carlitos, ó Carlitos O caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar Ó Carlitos, ó Carlitos O caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar Mesmo assim te digo Obrigado a cantar Fostes um grande amigo Que vou sempre recordar Pensavas que eras o maior, o maior, o maior Mas eu passei o professor Pensavas que eras o maior, o maior, o maior Mas eu passei o professor Ó Carlitos, ó Carlitos O caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar Ó Carlitos, ó Carlitos O caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar Ó Carlitos, ó Carlitos O caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar Ó Carlitos, ó Carlitos O caminho é pra andar No meio de tanta gente Um dia eu vou-te ensinar No meio de tanta gente Oh minha menina linda Com ti estás no meu olhar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Tu passaste por mim Nosso olhar se cruzou Uma beleza sem fim Que meu olhar cativou Fiquei até envergonhado Dessa voz de menina Quando tu me chamaste Tocador de concertina Oh minha menina linda Com ti estás no meu olhar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Oh minha menina linda Com ti estás no meu olhar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Oh minha menina linda Com ti estás no meu olhar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Oh minha menina linda Com ti estás no meu olhar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Oh minha menina linda Com ti estás no meu olhar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Oh minha menina linda Com ti estás no meu olhar Vem para a minha beira Contigo quero namorar Ah, quer dizer com ti está no meu olhar Vem para a minha beira Com ti está no meu olhar Boas para ti, oh menina, boas para ti, oh menina Como estás, Eduarda? Como estás, Eduarda? Hoje quero descobrir, teu talento na desgarrada Tenho a quadra preparada, tenho a quadra preparada Estou pronto para te ouvir Estou pronto para te ouvir Mas pelo que vejo em ti, vamos muito nos divertir Eu canto sempre a sorrir, eu canto sempre a sorrir Amigo Rubano Rodrigues Amigo Rubano Rodrigues Nos cantas ao desafio, vou-te dar alguns palpites Eu sei que tu já me ouviste, eu sei que tu já me ouviste Olha lá a tua sorte Olha lá a tua sorte Tu ficas fino comigo, pois sou uma mulher do norte Não sei se tenho muita sorte Não sei se tenho muita sorte Ou se tenho muito azar Ou se tenho muito azar Vamos ver como isto corre Vamos, mas é começar Agora vou-te ensinar Agora vou-te ensinar Pois no centro está a virtude Pois no centro está a virtude A tocares na minha gaita Sempre cheia de atitude Deus te dê muita saúde Deus te dê muita saúde Para tocar nela, coitadinha Para tocar nela, coitadinha Não a quero para nada Eu cá toco, é na minha Vejo que ela é novinha Vejo que ela é novinha Quem sabe nunca se esquece Quem sabe nunca se esquece Tu ainda és muito pequeno Por isso cresce e aparece Quando ela aquece Mas quando ela aquece Não há maior do que a minha Não há maior do que a minha Posso ser pequeno e novinho Mas toma lá cuidadinho E quando quiseres carinho E quando quiseres carinho Passa cá por Leiria Passa cá por Leiria Se não quiseres tocar na gaita Recebo-te com alegria Recebo-te com alegria Só pode ser fantasia Só pode ser fantasia Estou aqui para o desafio Estou aqui para o desafio E estás a cantar de galo Mas tu vais perder o pio Desta ideia não desvio Desta ideia não desvio Vê lá tu, ó meu baixinho Vê lá tu, ó meu baixinho Já o sei há muito tempo Que por mim estás apanhadinho Olha lá o meu anjinho Olha lá o meu anjinho Isso vejo bem em ti Isso vejo bem em ti Mas disso já eu te digo Ainda não desisti Como eu me apercebi Como eu me apercebi Quem desganha quer comprar Quem desganha quer comprar Pois olha minha menina Muito vais ter que soar Tu já estás a fratejar Tu já estás a fratejar Uma coisa eu te digo Uma coisa eu te digo Tu não tens na tua terra Quem queira ficar contigo Tu pareces um jazigo Tu pareces um jazigo Ninguém vai acreditar Ninguém vai acreditar Tua gaita ainda é novinha Mas já deu o que tinha a dar Muito gostas de beijular Muito gostas de beijular Os meus lábios Oh minha gaita Meus lábios Oh minha gaita Só te vou recordar Mas parece uma serigaita Mas parece uma serigaita Olha lá minha gaita Olha lá minha gaita Olha lá minha gaita Tu ficas já a saber Tu ficas já a saber Que ela é um portento De gosto e de prazer Procura o que fazer Procura o que fazer Olha que eu dou-te a receita Olha que eu dou-te a receita O pau que já nasce torto Nunca mais se indireita Pra coisa ficar bem feita Pra coisa ficar bem feita Todo o mel vem das abelhas Todo o mel vem das abelhas Se um burro está a falar O outro baixa as orelhas Com ele tu te assemelhas Com ele tu te assemelhas O pau nasceu direitinho O pau nasceu direitinho Tu abre bem esses olhos Ele é muito bonitinho Sou um rapaz espertinho Sou um rapaz espertinho Sensibilidade apurada Sensibilidade apurada Eduardo põe-te a andar daqui Não como fruta estragada Que palavra abençoada Que palavra abençoada Que da tua boca beio Que da tua boca beio Não te dou da minha fruta Eu não vou no teu paleio Cuba não tenhas receio Cuba não tenhas receio Eu gosto de te ouvir Eu gosto de te ouvir Vamos aproveitar a vida O melhor está pra vir Eu levo a vida Eu levo a vida a sorrir Eu levo a vida a sorrir Sempre cheio de alegria Sempre cheio de alegria Muito gosto do teu cantar Com muita categoria Para terminar com mestria Para terminar com mestria Agora eu te agradeço Agora eu te agradeço Nos vemos em outro dia Eduarda eu me despeço Por ti eu tenho apreço Por ti eu tenho apreço Isto é entre nós os dois Isto é entre nós os dois Um beijinho e um abraço O resto fica pra depois No que agora constróis No que agora constróis Deixo-te minhas saudações Deixo-te minhas saudações Espero-te encontrar Em outras ocasiões Em outras ocasiões Deixo-te minhas saudações A vida é uma festa Com o Rubem Rodrigues Meus amigos vamos nessa Vamos lá então A festa vai começar Ao som desta concertina Vamos todos dançar 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 Vou tocar pra vocês Seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar pra vocês Seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar pra vocês Vou tocar pra vocês Seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vamos lá cantar com muita alegria De pequena a maior De pequena a maior Não digam que não Com o Rubem Rodrigues Com o Rubem Rodrigues Vamos tirar o pé do chão Com o Rubem Rodrigues Vamos tirar o pé do chão Vou tocar pra vocês Seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar pra vocês Seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar pra vocês Seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar pra vocês Seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar para vocês, seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar para vocês, seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar para vocês, seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Vou tocar para vocês, seja noite ou de dia Vamos lá cantar com muita alegria Minha miúda está morando lá em casa nos dias de hoje Isso é normal, é gitosa e bem educada vai tratando do meu quintal Pois tenho muita fruta boa e hortaliça de estimação Pepinos, feijões e tomates, cuidado amor quando passas a mão Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça Tudo que quero dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Meu amor não para de trabalhar, tenho fruto bem tratado, estou contente A minha horta é melhor lá da aldeia, todas as miúdas dizem Hortaliça tão potente Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Dada, um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dada, um beijinho dada Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Dada, um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dada, um beijinho dada Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Quero conquistar esse teu beijo Tenho para te dar amor e carinho A vida é uma conquista, uma aventura Vamos os dois seguir este caminho Dada, um beijinho dada Dada, um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dada, um beijinho dada Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Dada, um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dada, um beijinho dada Dada, não tenhas vergonha, encosta-te a mim Um beijo é uma marca para a vida Mesmo se não for para casar Vamos, eu sei que és atrevida Dá cá um beijo que eu também te quero dar Vamos, eu sei que és atrevida Dá cá um beijo que eu também te quero dar Dada, um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dá cá um beijinho dada Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Dá cá um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dá cá um beijinho dada Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Dá cá um beijinho dada Dá cá um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dá cá um beijinho dada Dá cá um beijinho dada Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Dá cá um beijinho dada Não digas que não, diz-me que sim Dá cá um beijinho dada Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Não tenhas vergonha, encosta-te a mim Música 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 Música